Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. O assalariado não é o pastor. O assalariado não é o pastor pela porta, mas sobe por outro lugar. É ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele abre a porta e elas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai adiante delas e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Você já ouviu antes? Não. Elas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Eu, ah, não sei se entendi. É, essa figura de linguagem que está usando poderia explicar com mais clareza? Queremos entender. Isso é importante. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Vá buscar-nos em rápido. A porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Simplesmente não tem como reconhecer qualquer coisa depois da Torá. Não podemos discutir isso. Existem apenas cinco livros. É isso. Não tem mais salmos. Davi... Davi não é a Torá. Não. Não é a estrutura sagrada. É. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando ele vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele se encaixa na descrição do homem que procuramos. Você sabe quem ele é? Não sei. Eu esperava que me dissesse. E tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Outras ovelhas que não são deste aprisco. Está se referindo aos gentios? Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por essa razão que o meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para então retomá-las. Isso não é real. Não há ressurreição. Pelo menos nenhuma que um mortal possa ter autoridade para promulgar para si mesmo, uma vez que pereceu. A gente tem que fazer alguma coisa. Apenas preste atenção, Judas. Alguém tem que ir buscar chamar imediatamente. Ele viajou para o feriado. Como podemos prestar atenção quando esses homens não param de falar e de insultar ele? Jesus nunca especificou no que prestar atenção. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por vontade própria. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu pai. Você afirma ser o Filho de Deus? Por favor, responda. Quem é o seu pai? Será que dá para falar baixo? Estamos tentando ouvir o nosso mestre. Esses não são os ensinamentos de um mestre confiável, mas sim de uma pessoa louca. Escreva o que eu estou dizendo. Você vai se arrepender de dizer isso. Olha a língua. Você está falando com o membro do grande sinétrio. Judas, volte aqui. Você está perdendo os detalhes. Eu não vi o rosto dele quando fui a Decapolis para investigar, mas Jesus de Nazaré é o homem que partiu o pão com um grupo de gentios lá. Dizem que o herege, no credo de Xamai, é totalmente articulado um professor notável. Esses eram os delírios de um louco. Ou de alguém endemoniado. Endemoniado, então. Ele deve ser retirado do templo. Impuro! O que ele está querendo dizer com o meu pai? Certamente ele não está falando da maneira de Deus, por meio do profeta Isaías. Mas agora, Donai, tu és o nosso pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. O nós é Israel. Somos todos filhos de Deus. Então de que pai ele está falando? Os relatos de Xamai. Sugerem a ligações messiânicas. Da última vez cheguei tarde demais, mas eu não chegarei desta vez. Você é Jesus de Nazaré, não é? Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. Quando? Quando você nos disse? Blasfemador! As obras que eu realizo em nome do meu pai falam por mim. O que quer dizer com o meu pai? Mas vocês não creem, porque não estão entre as minhas ovelhas. Você proferiria tal profanação em meio aos pilares do pórtico de Salomão? Não tem vergonha? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Ele acabou de dizer que é o Cristo, e nós não cremos. Essa blasfêmia é suficiente para a pena capital, e nós estamos bem no templo. Pedras! Precisamos de pedras! O quê? O que é? Por que você diz ele com isso? Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Ninguém pode conceder a vida eterna. Suas profanações de heresia serão expulcadas deste lugar sagrado. Mestre, talvez seja melhor... Meu pai que as deu pra mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu pai. Eu e o pai somos um. Não! 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 Eu mostrei a vocês boas obras do meu pai! Por qual delas me apedrejam? Boas obras? Se fez, não é por isso que estamos apedrejando você? É pela blasfêmia! Está bem? Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus! Vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse que sou filho de Deus? Aquele que proferir tal coisa será punido com a morte de acordo com a lei de Moisés. Vocês conhecem pouco a lei de Moisés. Alguém chame as guardas do templo! Não! Se eu não realizo as obras do meu pai, não creiam em mim. Mas, pelas minhas obras, devem entender que o pai está em mim e eu estou no pai! Não! No! Eu sou um assim! Não! É só o tremendo mais! Que touruves a morte! N Unlike Formadeiro! Um e-bital, não esqueça aí, um� irmão! Da informação, devem estar ac довerido! Obrigado.